Estava eu cantando umas modas Da guerra, meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Moça terra extraordinária Fiquei completamente louco Foi mal pai a mãe dela e disse Vou casar, só namorei pouco Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Nos degraus da casa da moça Acentei-me à espera do pai Antes veio a mãe e gritou A Mariana daqui na saia Ai meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Toda a noite namorou Entretanto o pai chega e topa E a filha, capa e mãe gordinha Oh Mariana, o que é isso, filha? Ninguém trata assim, filha minha Meus senhores, rapariga esta Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Toda a noite namorou Oh Malvado, querias casar Oh Senhor, não queriam mal Ela quis e a mãe não deixou O pai sim, eu pois e tal Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou O pai quis e a mãe não deixou